Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Caralho! Caralho! Pô, pegar o carro do morto, velho? Que louca que o cara morrer a sangue frio assim, velho? Meu Deus! Tem sangue em mim? Que burra! Pregaram bala do maluco, o cara falou boa tarde. Sem contar que o cara tava do lado dele, sabe? O maluco nem mexeu, velho. Não dá, não dá. Esse cara não vai deixar de roubar ele nem fudendo. Não vai. Fala chefe, cara. Tomou chefe. Mano, isso aqui é inédito, velho. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala aí. Você conhece alguém? Mano, então, pra loja? É. Não, amigo, eu conheço metade da cidade. Só pra você falar o que você precisa. Você precisa de um cara bom ou você precisa de um cara... Eu tenho um maluco... Não, eu nunca fiz isso não, mano. Eu... Mas ele é calminho, na real. Ele é meio esquisito, mas ele é gente boa. Ele é meio esquisito, mas gente boa. Ó, tem um ônibus ali, hein? Mano, você não tinha lockpick, velho? Tem. Vambora. Detôralha... Let's go! Meu amor... Você quer vinho, tem lico. hur... Faz o body shot... Breezerwe. Zossinho... endenh. otti. Se esse ônibus estiver, é o estouro, pô, eu tenho um barco pra gente ir até Detroit, mano. Foi eu que escrevi, né? Quando é assim, já vi que foi eu que escrevi. Tá aberto, estouramos. Não, que estouramos? Vamos de ônibus, mano. Ah, mano, é um cara que é procurado em toda a cidade. Se tem uma ideia, a ficha criminal dele já tá maior do que esse busão. O maluco, onde ele chega, a galera treme. Ele é simplesmente bom em tudo. O cara passa, você já sente um cheiro de morte. Ele é temido em todos os cantos. Mano, você tá enchendo tanta linguiça do cara que provavelmente... Deve ser o mesmo cara que tomou um tiro uns 5 minutos atrás, velho. Caralho, acertou em cheio, velho. E cadê ele agora? Tá no hospital? Irmão, deve estar aí daqui a pouco, novinho. De terno branco e conversando fiado ainda. Aquele tiro lá, tô te falando... Aquele tiro ali pra ele é bobeira. Mas, irmão, a gente tem que ir pra Detroit, não tem? Ali, ó. Ele falou que tá na localização que eu mandei ali agora a pouco. Tem como separar esse busão aqui? Mandei aqui de novo. Tá marcado? Tá marcado. Não, não tá marcado. Eu mandei pra ele a localização, entendeu? Ah, tá. Eu tenho que ver. Beleza, eu mandei a localização. Mano, seu cabelo é igual o meu, velho. Só que mais feio, sem régua e com barba. Você parece que tá com cara de... A cara do pai o tempo inteiro. Você tem um combo aí? Não tenho combo. Desce aí. Vou te apresentar ele. Só não fala muito que ele se estressa. Fala aí, Roberto. É. O que que acontece aí, mano? Vou te apresentar um cara da pesada aí, velho. Esse aqui é o DJ Blakes. Vai, meu amor. Não fique... Saudade de quando o coração te vê. Minha vida te ama. Só da eu e você. Quando ele faz isso é porque ele tá querendo matar. Vambora. É. Entra aí. Não, como é que tá vindo outro maluco ali, velho? É, o Roberto. Vem cá, Roberto. Foi tu que levou um tiro agora há pouco? É, a rapaziada me levou pro hospital e falou que eu levei tiro mesmo. Nossa. E o cara que atirou era muito ruim de tiro porque tinha três no carro e ele só conseguiu acertar um. Nossa. Roberto Carlos, ele tem uma... Ele tem um histórico muito difícil, mano. Sempre é ele que se fode, velho. É pra esperar alguém? É. Olha a cara dele como é que tá hoje em dia. Tá. Mas tu não tá fazendo nada de bom não, né, Roberto? E... Eu não sei usar droga. Você tá meio esquisito, mano. Só usando droga. Eu tava dando uma fuga ali. Ah, você tava botando a gente no... Ah, entendi. Legal. Mas aqui já foi já. Aqui não pega mais não. Alguém precisa de água, hein? Tem água sobrando. Opa, vou querer, hein? Tá no porta-luva aí. Beleza. Entendi, né? Entendi. Calma, não tinha fuga do Roberto Carlos. É insana, viu? É mesmo, é mesmo. É a fuga do Roberto Carlos? Ah, muito, né? Tipo, pegando o que sobra do pinguano. Deixa eu ver se eu acho a fuga que o Roberto Carlos deu um dia. Investindo, né? Comprando não, investindo. Quanto aquela que as coroas se derretem? É. Por você... Por você... Só por você... Por você... Isso aí não é Fábio Júnior, velho? Mano, é Fábio Júnior isso aí, velho? Isso é Fábio Júnior, mano. Você sabe que isso é Fábio Júnior, né, velho? É? Mano, olha essa fuga aqui que ele deu hoje. Isso aqui é inédito. Tem certeza, mano? É a fuga mais inédita que eu já vi. Eu acho que eu canto essa música em algum cruzeiro. Vê até lá de novo aí, mano. Ah, chegou. Ô, TNT. Para, para essa nave aí, mano. Entra aqui nesse carro, mano. Só tem aquela assim... Esse cara sou eu. O cara que pensa em você. Aqui já foi. 5 GPS. O cara passou, nem viu o carro. Ficou para trás, já era, gente. Tá por aí. Vamos lá no barco lá, mano. Já foram para... Fazer uma pergunta. Vocês têm tudo passaporte de Detroit? Vocês podem ser presos. Porque a gente vai agora entrar em território internacional, né? Ô, Draco Malfoy. Explica para ele aí. É, o que que... Tem um jet ski. Você tem jet ski, mano? Tem aí, ó. Caralho, puta maluco rico do caralho, né, mano? Mas vamos de barco mesmo. Ah, você tem barco que tá falando que eu que sorri? Ah, mas o... Mas aí é um barco, né? Alugado, né, pai? Caralho, eu acho que eu vou dessa porra melhor, mano. Tem um jet ski particular, pô. Para tua nave aí, que eu vou dar o barco ali, mano. Caralho, eu tossi igual aquela música. Paduca, hein? Sabe qual que eu tô falando? Mano, teve um momento que eu tentei quebrar e o churrasco veio do meu lado. Só que o churrasco é o tipo de cara, mano. Que ele para do seu lado, parece que só pra... Naquele carro ali. Não, mas a gente não vai passar a loja agora, não. Parece só pra te desanimar, pô. Ah, tá. Mano, me ajuda aqui, véi. Tu quer o quê? A mão, porra? Porque ele para do seu lado e ele sabe todas as dancinhas. E aí, se você começa a querer dançar do lado dele, você dança até assim, ó. E o churrasco, ele sabe todas, mano. Aí é foda, eu não gosto de dançar com quem sabe dançar, não, porque... Fica mais feio pro nosso lado, né? Será que como foi? Seguinte, rapaziada. Primeiramente, velho. Mano, quem que é esse cara aqui de... Que porra é esse aqui, velho? Eu não sei não, cara. É o que eu chamei menor. Fala comigo, menor. Meu Deus do céu, mano. Onde você achou esse cara aqui, velho? Ele consegue ser mais feio que o Roberto Carlos, mano. É porque ele tava sozinho na rua, assim, largado. Eu mostrei o futuro pra ele. Primeiro dia que eu troquei ideia com ele, ele nem falava, mano. Hoje ele já quer até explodir os outros, velho. Qual que é o seu nome aí, Relíquia? TNT. TNT? Beleza. Não, fala teu nome, pô. Fala teu nome, TNT. Mano, você começou lá mais alto aí, rapaziada. Não todo mundo fala gritando. Ficou na... É, gritar. Boa. Perfeito. Rapaziada, é o seguinte. Hoje. Não é um dia pra brincadeira. Hoje é um dia sério. Hoje é um dia em que o TNT vai deixar de ser um merda e ficar na praça o dia inteiro pra começar a ser um criminoso. Hoje é um dia que o Roberto Carlos vai querer parar de imitar o Roberto Carlos e ficar com esse cabelo de merda e querer realmente ser alguém. Hoje é um dia que o Blake vai finalmente poder largar essa vida de merda dele, de poder falar que é evangélico. Deus que me perdoe, pegou mal, né? De falar que não quer matar os outros, de falar que não quer fazer o mal pras pessoas e vai começar a deixar a sua índole de lado. Mano, só um minutinho, deixa eu só pedir perdão pro papai do céu aqui. Papai do céu, me perdoa, senhor. Falar isso em voz alta é muito estranho, ainda mais que o meu vovó tá aqui em casa. Hoje é um dia que ele vai parar de ser duro, vai parar de ficar pedir na ajuda. E ele não pode ser bom, mas eu não... Vai parar de toda hora ficar acordando no hospital. Nossa, amém aí, chat, por favor, velho. Mano, eu nunca fui no hospital na minha vida, graças a Deus, velho. Isso, é apenas um personagem de ETRP. Mas nem meu personagem de ETRP eu gostaria de falar isso. Se ele tivesse Deus na vida dele, não acontecia isso, velho. É que uma coisa eu falei e depois falei a outra logo em seguida, como se fosse uma coisa que remete a outra. Ah, ninguém vai falar amém, não, mano? Amém. Porra. Então, mano, o que eu tô querendo dizer é que o bagulho vai ser sincero, mano. O bagulho vai pegar fogo. Hoje a gente conheceu o Cano PVC. Ele tava do lado do Super Xandão e um cachorro. Simplesmente abaixo do nosso nariz. Na cidade. E o que ele explicou pra gente ali é algo que eu me arrepiei inteiro. Não consegui nem ao menos falar. De tanto medo que eu tava. É, eu confesso que eu também fiquei surpreso, né, mano? Não vou mentir, não, mano. Ah, peraí, o nome do cara é Cano PVC? É, eu ia perguntar isso. É porque é mais ou menos, tá ligado? É a sirene da alma, palpitações de aviso. É o mensageiro que invade meu corpo dizendo que algo vai acontecer. É o frio que a gente sente pela espinha. É o irmão mais velho do desespero. É o pai dos filmes de terror. É uma força da natureza. Mais velha do que o próprio bicho de papão. Cuidado pra não alimentar demais. Senão ele foge do controle e devora você. Epa, glória! Foi isso que eu senti lá, mano. O pau quebrou. Então, é o seguinte. Hoje, a gente vai poder ter o dever de poder mudar de vida. Que a gente vai roubar uma loja. Peraí, não era pra ser amanhã, mano? O que nós estamos fazendo agora? Não, não é hoje não, eu acho. Mas a gente tá indo lá pra ver a loja, né? Que eu não sei. Ah, faz sentido. Então, era bom a gente saber o quê. Não, eu acho que assim, o TNT e o Roberto Barros podiam dar o plano, todo o plano de ação. Beleza, boa sorte aí pra vocês dois. Vou ficar aqui mexendo tenta e toque. Tá. A gente já tá chegando já, viu, meu camarada? Não é tão longe não, mano. Mas é uma loja do tipo... Então, só pra eu te explicar, Roberto Barros. Eu não atiro em ninguém, eu sou evangélico, nunca matei ninguém e eu tenho minha consciência super pesada com isso, tá ligado? Isso é o que eu preciso saber, tá ligado? Porque dependendo do estilo da loja, a gente não precisa atirar. Não, não. A gente só tem que roubar a loja. A gente tem que roubar. Exatamente. Tem um pequeno detalhe, ela fica em frente à delegacia de polícia de Detroit. Como é, amigo? Mano, vou mostrar pra vocês o tanto que eu tô com medo aqui, só da mensagem que vocês vão entender. Boa noite, acha que vai expandir seu território aqui? Vai ficar no caminho ou quer caminhar junto? Como assim? O senhor está em território errado. Como assim o senhor... Mano, ele mandou a mesma coisa pra mim. Como assim me encontre e conversaremos? Te encontrar onde? Você tá na água, venho sozinho. Vocês devem roubar amanhã às 22. Se até amanhã meia-noite terminar, nossa conta quebrada. Eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. Eu entendi a parte que ele falou assim, venha sozinho. E você pediu pra mim te levar. É, pois é, mas eu fui sozinho, mas é porque da metade do caminho eu fui com alguém, né? Agora eu entendi o que aconteceu. Vai pra amigo que ele é. Mas ele mandou a mesma coisa. O cara não teve nem capacidade de escrever outra frase. Mano, o cara tá no CTRL-C, CTRL-V. Que cara desanimado, hein, véi? Não, mano. Uh, uh, ha! Depois não se faz, mano. Não, mano, a foto do Zóio está estampado em todo o meu metrotóxico. Olha, se a gente for parado pela polícia aqui, você pode ser preso, tá, mano? Só pra vocês saberem mesmo. Vocês não têm... Aqui eu já entendi. Se a polícia parar aqui, vocês falam, tem passaporte? Tem sim, tem sim. Os policiais já me conhecem todos. Na cabeça deles, eles acham que eu tenho passaporte. Todos já me conhecem, eles acham que eu tenho. Eles nunca pediam. Exalta, garantiu que você agora vai sair fora. Será que teu carro tá ali ainda, TNT? Não fodeu, véi. Com certeza não, menor. Eu tenho a lockpick. Muito bom, muito bom, Roberto Barros. O TNT parece aqueles ursinhos de pilha que só fala flecha e pronta. Explode todo mundo, eu vou te explodir, menor. Eu vou te explodir. É só isso que ele fala. Parece que você puxa a gordinha dele, vou te explodir, menor. Vou te explodir, menor. Aí vocês pegaram pesado. Sejam bem-vindos a Detroit. Valeu. Gostei. Não dei match, véi. Beleza? Mais um. Dessa vez as... Dá nem tempo de ver um TT Talk, mano. Isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Não, tá aqui não, moca. Vamos ter que pegar um aqui, ó. Escolher aqui, esses caras americanos. Minha mãe fala que isso é vício. Eu, debaixo da piscina, mexendo a Detroit. Mas o que eu estou... Não tem tempo de verus. Não tem tempo de verus. Tchau, tchau. E aí, Minuten. Tá a isso, meu filho. Calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que é que você vai ficar? O que é que você vai começar a falar? Se você vai começar a falar, o que é? Se você vai ganhar? É, o ano, três meses. É, o que é só quatro meses e isso. E o chefe eu digo como é. O que é que eu vou fazer? E aí, o que é que eu vou fazer? É, o que é que eu vou fazer? Cadê meus amigos, mano? Quanto tempo eu vou dormir? Alô? Mano, por que você não correu? A polícia tá aí agora. Ué, mas o que aconteceu? O carro apitou, pô. Nem fudendo. Você tá onde? Na entrada do barco. A polícia lá, a polícia tá lá. Torei, tornei. Onde vocês estão? Aqui, aqui, aqui. A polícia tá ali, cara. Vem pra cá, então. Vem pra cá. Por que eu tô correndo assim, véi? Pô, pior que a polícia chegou ali mesmo. O carro tava com antifurto. O carro tava com antifurto. Ai, caralho. Quer um rango aí, Roberto? Não, foi de boa. Tá. Aqui é fuga, rapaz. GG. Alguém tem mais lockpick aí? Eu tenho. Tem, tem. Deixa que eu roubo, deixa que eu roubo. Oh, 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 oh. Meu Deus. Aqui é água. Nunca fui. Moleque, se eu perder uma fuga aqui em Detroit, eu sou maluco. Tom, pega a lockpick já. Manda. Easy. So easy. Nossa, eu tô armado. Quer que eu prego bala neles? Tem uma água, mano? Tem. Mano, tu se joga dentro de água então, se a polícia vier. Mano. Oxi. O que é isso, mano? Nem era nem mim. Tá batendo TNT, mano. Ele vai explodir ali. Mano, será que a gente vai? Oh, 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 oh. Mano, pera aí. Dá pra gente puxar o barco, qualquer coisa? Não, agora o barco tá lá. Não. E aí vai dar merda porque eu tô todo dentro da lei, né, meu parceiro? Cadê o TNT? Ah, tá aqui. Ah, vou mandando, vou mandando. Foda, vambora, velho. Eles viram você? Viram você? Viu, mas eu tava no telefone sem dever nada. Não. O problema é você, então. O que é que a gente fala? Pega ladrão, pega ladrão. Fechado, mano. Por aqui, velho. De preferência aberto. Olha essa cidade, mano. Essa cidade passa um ar de tristeza. Muito trabalho. Aqui será que o sol não abre? Tipo assim, não faz um clima de praia? É muito melhor do que a capital, pode ter certeza. Cuidado aí. Só precisamos achar um carro. É igual SP, mano. A cara de SP. SP é assim o dia inteiro, ó. Só que imagina um tanto de carro, gente andando pra tudo que é lado. É desse jeito. Caralho, não é possível não. Opa. A gente age naturalmente ou quer que eu pegue a bala? Vou pegar a bala. Não, não, não. A gente tá ficando longe da água, hein? O Roberto Carlos já virou a esquerda. Só falta nós três. Ué? Cadê o? Vira a esquerda também, meu nome. Vai lá. Tá aí. Tá clear. Dá pra ir. Dá pra ir. Dá pra ir. Mano, tem que tirar essa mochila aqui. Beleza. TNT se fodeu, a gente vai precisar de um novo membro. Mano, alguém tem ideia de alguém? Beleza. Beleza. TNT não se fodeu. Quem se fodeu foi a gente. Esquerda. TNT se fodeu. TNT se fodeu. Ai, pô. TNT se fodeu. TNTmania. TNT natürlich. TNTAnd. O que que vocês fugiram, cara? Nessa situação é foda. Por que se a polícia para e fala assim, mano, a arma tá na sua cara. Só faz um favor pra mim, para e vai com a mão na parede. Eu já não posso reagir. Então é melhor você correr. Ele até pegou a carona ali, velho. Sério? Vai porra lá, o policial trouxe ele. Ué? Olha porra, e a gente correndo, caralho. Mano, se você tem passaporte, não sei nem por que você tá correndo com a gente. Mano. Ele tá aqui na bicicletária. Estamos aqui do teu lado na bicicletária. Poxa, isso aqui é normal? Roberto Carlos. Oi? Passa aqui. Nem foda, eu venho pra cá todo dia, porra. Não, mas você tá vendo o que eu tô vendo? Se você passar aí, você vai impedir nada aqui na praia. Também tá de boa aqui. Passa aí então. Então manda pra frente aí. Vai, mas Chiquinho. Tá de boa. Aqui, ó. Oxi. Tá de boa. Não, não é nada. Então passa aí então. Ô, foi mal, Roberto. Mano, eu acho um carro parado aí pra gente pegar, mano. Cuida. Bora. Mano, eu tô um soco, véi. Mano, cara, só precisamos de um carro. Acho que tem um carro parado ali na frente. Mano, muito lá na frente. Nossa cara, véi. Não, mas tá ali, né? Pelo menos tem um, né? Que aí foi... O Roberto Barros foi roubar o primeiro carro e... Mano, é Roberto Carlos. Ó. Ó. Nem precisa de passar a lock no carro. Ali na frente dá pra pegar a van, pô. E nós pica o pé na van, mano. Ai, a polícia. Aqui na frente tem... Mano, aquele cara... Eu não sou fã de pão doce não, mas esse aqui é bom, véi. Ó o carro aí, é esse aí, ó. É esse carro aí que você vai pegar, Barros. Handhole. Tá ótimo. Morreu. Meu Deus. Meu Deus. Aqui, ó.